Música A linda dos noturnas Tem de rezar e cantos mil A semana que será Eu vejo o meu país O céu azul O Brasil Hoje o dia O seu cidade Eu sei Que todas as mãos Com a branca Em relação Fortaleza tem de lugar E a chama de linda E que nós vemos Nos corações O céu é lá na cidade E o nome O seu nome Se acertem O seu nome O seu nome Nossa Senhora Maria, meu divino, então o Brasil O divino deu de estar assistindo, que soframos com grande emoção Fortaleza bendita, que achamos bonita, que trazemos os corações Fortaleza, cidade e serra, em toda defesa daremos a vida A grandeza em vida, que sentindo a cruz Fortaleza bendita, que achamos bonita, que achamos bonita Fortaleza bendita, que achamos bonita, que trazemos os corações Fortaleza, cidade e serra, em toda defesa daremos o perigo Nossos braços são luz, nossos peitos são fortes Fortaleza, cidade e serra, em toda defesa daremos a morte Hoje o divino deu de estar assistindo, que sentamos com grande emoção Fortaleza bendita, que achamos bonita, que trazemos os corações Fortaleza bendita, que achamos bonita, que achamos bonita, que achamos bonita